Pessoal, estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de Assassin's Creed, querido, aqui tem o Frederic Albert, eu quero a gente fazer as missões dele bonitinhas, só que eu não vou fazer, vou dizer se eu faço aí do Frederic ou não, acho que eu vou continuar a missão principal, tem uma com o Diego B, uma com qualquer um, mudanças de plano, esquema da vingança púrpura, então vamos fazer mudanças de plano ali logo para começar super bem, e vamos, vamos indo até lá coletando as coisas no meio do caminho, não tem, não tem por que a gente não, não fazer isto, vou cortar você devagar. Será que a gente pode fazer a escolta de carga aqui também? A gente precisa. Descende, ó. Sai daí, minha querida. Sai daí, vai. Ah, é que o... o cara aqui que pegou aqui. Ah, é que o... o cara aqui que pegou aqui. Preciso de suas habilidades. Ali, ó. Vamos. Isso, vamos, cabalinho. Vamos, retorna, para o lado, para trás. Isso mesmo. Isso mesmo. Que canônimo. Já é. Olha o cavalo que eu disse que pegou o cavalo, velho. Que loucura, velho. A verdade é que ela tá quase aumentando também. Isso me ajuda bastante coisa. O foda é que o... o linkzinho fica saindo toda hora dali, né? Mas tá aqui, ó. A gente tem que ir até lá. A gente aproveita, passa e pega aqui, ó, esse glitch. Esse glitch tá onde? Vai vir. Aproveitar e já vou pegar aquele baú. Aí eu vou seguindo o resto, pessoal. Vou pegando os baús que tiver por perto de mim. Não vou ficar fazendo um por um, não. E aqui, ó, que tá perto de mim, aqui eu vou e pego. Aqui tá de boa. Esse daqui é o meu lugar de facção, então tá... Dá pra ele pegar depois. Abre. Tá, meu vizinho. Isso. Que opção. Ótimo. Cidade longa. Essa aqui é 65 baús. Eu tinha esquecido disso. O problema desse... Dessa época desses jogos aqui é isso. Essa questão de baú muito... Muitos baús. E essa obrigatoriedade por coletar todos os baús também, que dificulta muito, né? Ó, mais um informe aqui. Isso ajuda bastante. Sete de dez necessidade. Isso aqui é bom já, então. Pelo menos. Pelo menos isso a gente tá terminando. Eles subiram! O que você tá fazendo aí em cima? Aí eu já matei todos vocês aí, que vocês querem que eu... Que eu faça aí. Ó, tem outra interceptação de carroça aqui também, ó. Tem algumas dessas coisas que eu vou deixar pra fazer em off, pessoal. Não vou ficar fazendo toda hora, não. Aí o informe é ali. Ali dentro... Eu tenho que arrumar um jeito de entrar, né? Será que dá pra me fazer assim, ó? Não dá, não. Aqui tá foda de entrar. Aqui, ó. Dois pontinhos de habilidade. E estamos quase chegando no nível 10. Que é o nível exigente, viu, pessoal? Pro... Do jogo. Onde tá esse baú? Lá em cima. Já aproveita e pego, já. Lá em cima. Bonito. Ouro. Então, vamos lá. 100 metros. Vamos perto até da missão, já. Os meus cofes dentro do treco devem estar cheios já, provavelmente. Dentro do nosso trem. Não posso esquecer de fazer isso. Mais um evento concluído, de multidão. 100 metros. Então, quando a gente tá numa avenida, eu não vou cruzar até o outro lado pra pegar o treco ali, não. Agora, esse aqui, a gente pode pegar esse glitch. Fala que não dá pra ser onde gritar, né? Tá por aqui. Tá por aqui. Peguei. Precisa até que dá pra gente pegar, se o que só estiver no nosso meio do caminho. Eu não vou ficar mais fazendo tanto fast travel até o local, viagem rápida, até o nosso local. Por conta disso. Por conta de a gente ter que coletar as coisas também no meio do caminho. Gente, mas já achou Londres tão bonita. E essa música dramática. Bom, a gente tá alojando os transportes, os bancos. Agora, vamos lá. Esse aqui a gente faz com a Eve, e o outro a gente faz com o Jacob. O outro é com o Jacob mesmo, não tem o que dizer. Então, qual seria a gente fazer as missões com a Eve? Porque a maioria das missões é com o Jacob. Esse salto dela é bem legal também, interessante. Vamos lá. Vamos lá. Mudanças de plano. Vamos ver as mudanças de plano. Diga-me de novo, aonde estamos indo? Eu encontrei uma carta do príncipe consorte nas pesquisas de Lucithorne, marcada com a mesma insígnia que sua chave, datada de 1847. 1847? O mesmo ano em que o príncipe fez as inovações no palácio de Buckingham. Acha que ele fez uma câmara pro sudário? E como não há um mapa do palácio com um comando marcado Câmara Secreta? Vossa Alteza, permita-me apresentar a senhorita Eve Fry. Senhorita Fry, o marajá Dan Lip Singh. Um prazer, Vossa Alteza. Os planos que você pediu foram removidos. Removidos? Por quem? Crawford de Staric. Ou alguém contratado por ele. Sim, acreditei que reconheceriam o nome. Eu sei onde estão, mas estão bem guardados. Essa parte não será um problema. Foi o que pensei. Então vamos lá. Vamos ver outra parte do sudário. Ele está bem debilitado já, né? Ele perdeu bastante influência em Londres. Por conta dos irmãos. Vamos precisar de um plano. Eu posso distrair os guardas enquanto vocês procuram forma de entrar. Ah, mesmo? Por você, Eve, certamente. Bem, uma vez dentro, eu vou encontrar alguém que saiba onde os documentos estão. E nos encontraremos de volta no trem. Cuidado. Vamos lá. Use a distração do Harry duas vezes. Como que eu uso? Qual é o plano? Quando der o sinal, vou atrair os guardas para uma luta e usar uma bomba de fumaça para fugir. E eu vou me aproveitar da confusão. Pronto? Sempre. Distraí. Vai. Você calaria a boca se soubesse o que é bom. Já cansei de ouvir você. Não estou indo aí. Show. Nossa senhora. Não dá para fazer. Não deu para usar a distração. Você de novo. se for. Não se foi. Eu desde. É isso. Não estou. Não está fugindo. Fuja, vai. Perfeito. Deixa o Harry taca a distração dele. Tá ali? Pessoal também não deixa a gente atacar bonitinho. Morreu. É uma pessoa de valor e eu também sou. Não são esses. Eu sabia que não ia ser esses. Não podia ser tão fácil assim. Aqui nós estamos aonde? Nós estamos neste aqui, no Strand. Tem baú pra carai também aqui. Onde está o Harry? Vamos usar a distração dele. Ah, é só pedir pra ele distrair. Ah, ok. Ah! 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 Ei! Eu estou bem aqui! Acho que belos guardas vocês são... Eles estão ali! Ah! Aqui eu vou atacar. Bonitinho! Ah! Aqui eu vou atacar. Tá um matando outro aí. Deixa matar! Olha que ele morreu! Lindo! Não! 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 Nada aqui! Parece que vou ter que perguntar pra alguém onde estou! Sequestre um templário próximo! Intrusa! Não consegui sequestrar! Ainda bem que eu não matei todos! Se eu tivesse matado todos... Se eu tivesse matado... Se eu tivesse matado... Se eu tivesse matado... Se eu tivesse matado... Você não vai sair daqui viva! Tô fazendo merda! Tô fazendo merda! Os planos! A missão! Pronto! Morreu! Eu vou te aprender! Então Harry bobão! Um dos templários... Um assassino... Mais cruelzinho aqui de todos! Não sabe fazer as coisas direito! Eles pegaram o senhorito! Eles pegaram o senhorito! Eles pegaram o senhorito! Pegadas claramente visíveis! Fala aqui ó! Vocês são as crianças da Clara! Eles pegaram o senhor Henry! Não podemos impedir! Mas eu mordi um deles! Mas eles não vão longe! Uma das rodas estava prestes a cair! Você pode ver os rastros deixados! Estão meio tortos! Ok! Obrigado! Nossa! Eles vieram! Quebraram tudo aqui! Ó! Passaram por aqui! Vieram por aqui! Vieram por aqui! Eu já era que eu estou tendo uma confusão aqui! Pelo jeito! Nossa senhora! Quebraram! Esse aqui é o ruim aqui! Tem duas carroças! O veículo deve ter saído da estrada! Eles deviam estar indo rápido! Tá aqui ó! É! É mas ó! Aqui tem outro! Provavelmente que saiu! Foi as pessoas normal! Estavam derrubando pessoas também! A gente seguir! Nossa senhora! Machucou gente ainda! E destruição de propriedade pública! E destruição de propriedade pública! Devo estar no caminho certo! Mas não fala nada! A gente destruição de propriedade pública! Mata os guardas usando barril pendurados! Mata os guardas usando barril pendurados! Mata os guardas usando barril pendurados! Mata os guardas sendo barril pendurados! Mata a 6000! Quebrado! Mata a 11! Mata a 11! A 11! Deve ter um barril pendurado! Mata a 11! Ixi, acho que eu não vou conseguir achar barril pendurado, não. Barris pendurados, cadê os barris pendurados? Eu não estou achando barril pendurado, não. Alerta! A líder dos Rooks está na área! Achei que tivesse trancado o portão, isso devia estar trancado. Malditos ladrões abriram de novo, sem dúvida. Mais uma flor. Eu não estou achando barril pendurado, velho, para fazer a missão. Eu fiz a compra dos barris pendurados. Deixa eu ver aqui nas melhorias de gangues. Temos, né, os barris. Temos, temos tudo praticamente. Temos até a última melhoria da gangue, ó. Mais um troféu chaves para a cidade. Toda a gangue foi melhorada já. Mas, ó, tipo, não tem nenhum... Nenhum barril. Mate guarda e estou dando barril pendurados. Eu não sei nem como encontrar esses barris pendurados. Ali já foi um. Tá, hein? Mais um na cabeça... Mais uma cabeça... Mais um na cabeça... Mais um na cabeça... Eu vi quando eles arrastaram alguém para fora da carruagem depois que a roda caiu. Eles disseram que ele bateu a cabeça. Não sei porque precisavam levar ele para a igreja, mas foram para lá. Ok, estão indo para a igreja. Eu não sei nada sobre carruagem, mas algumas coisas estranhas andaram acontecendo por aqui hoje. Todo tipo de gente desprezível passando por aqui, armados até o sete. Vou até a igreja. Meu, mas cadê os pêndulos? Está falando, pêndulos pendurados que eu não achei nada. Eu mesmo fez isso com você. Bom, pessoal, barril pendurado, eu não achei nada. Foi logo antes de descobrir. O bom é isso. Sim, eles tiraram alguém da carruagem. Estava completamente bêbado. Levaram ele para o pátio da igreja. Talvez ele quisesse um lugar quieto para dormir. Parte da igreja está ali, né? Bom, eu não achei nada pendurado aqui, pessoal. Morreu também. Talvez os pêndulos possam estar, as coisas, os barril pendurados possam estar para cá, ó. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Não precisava nem fazer isso, né? Devagar. Devagar. Matou um pelo menos. Fica de olho mesmo. Então, eu derrubado dois, eu derrubei um. Deixa eu ver se não tem mais. Eu estou aqui mesmo, querido. Vem, cruza! Seja rápido e indolore. Ah, é bem na hora de não fazer o combo. Não deu certo. Tá bom. Só duas facas. Então, aqui, tinha um negócio para mim, deixa eu derrubar. Deixa eu derrubar pelo menos dois. Não consegui derrubar. Tanto tem que matar como o barril pendurado ainda pelo jeito. E os planos? Eles foram perdidos. Ibi, desculpe. Só se preocupe em escapar. Exatamente. Só se preocupe em escapar. Exatamente. Só se preocupe em escapar. No cambio, eu vou derrubar eu. Ah, no oficio. Aliás. Para de menos isso você consegui. Aloha. Tantoronhorovioleta. 임stiBitata. E ai 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 ontando. Relaxa. Amém? Aquilo é nosso goods? Uma vez compromissão. Ah, eu não sei mais como quebro tudo deles. Loco caprichado. A outra tá no telhado ali, ó. Capidade. Isso, mortes por Rook, é 50 que eu consegui. Isso aí. Peça pra Sra. Nightingale olhar isso. Vou encontrar a Câmara antes que o Steric pegue o Sudário. Vamos falar com o Marajá novamente. Eu vou falar com o Marajá. Você tem que cuidar da sua cabeça. Desculpe se minha captura atrapalhou seus planos. Você estará mais seguro no trem. Mesmo se encontrar a Câmara, não pode voltar ao Palácio de Buckingham sozinha. Não estarei sozinha. Te vejo no trem, Sr. Green. E conseguimos fazer completo também. Bom. Esquema, 650. Não foi mal. Três pontos. Deixa aqui na loja. Vou carregar tudo por 2 mil. Tá bom. Por favor, volte sempre. Realmente nem cura. Eu tô precisando muito. Olha lá. Só porque eu falei da cura. Tem corrida. Tem umas missões aqui, né? Onde a gente tá? A gente tá perto. Vamos fazer esse aqui do... R. Green. Como que tá as missões aqui do associados? Como que tá as missões aqui do associados? Ahn... O que é disso do progresso aqui? R. Green já tá ótimo já, na verdade. Christian Churchill, História de Londres, C. O C, o D e o M. Só o C que eu tô fazendo. O D e o M eu ainda não fiz, né? É... Tem que sair do início. Só o C que eu tô fazendo. Aqui é o D. E é um G. Vamos ver o que é aquele G. Pelo menos. Ó. Tem que tomar. Ah, não vem começando não pra vocês. Não quer? Não quer derrotar a Orly. Eu quero derrotar você, por enquanto. A Orly já tá caindo devagar. Deixa que ela vai cair aos poucos. Novo banco de dados. Bastante baús. Bastante baús. 122 novos banco de dados, pra não ver. De entradas, né? Vamos lá, vamos ver o que é aquele G quer. Quem seria ele? O D do Darwin, né? O D do Darwin. Vou deixar essas missões associadas, eu acho que o Cofinho é para os fracos também. O Cofinho além que a gente vai fazer também, que é a nossa série de platina. Acho melhor deixar pra lá. Vamos ver quem é essa pessoa. Ah, Willian. Ah, Willian. Ah, ótimo. Os dois estão aqui. Tenho uma coisa pra vocês. Isso não era mesmo necessário. Mais presentes? Ficarei mal acostumado, Granny. O número de templários está caindo e eu odeio admitir. Os rooks estão vencendo. Ouviu isso, Weavey? Prosperando. Seu tempo em Londres tem sido bem gasto. Tenho orgulho de vocês. Só isso? Grande coisa que você forneceu pra mim, viu? Querido. A gente tem que tentar deixar assim 100% o arco das missões a partir do negócio. A Guga pode estar falando. É só isso que ele queria falar comigo, Willian? Que bosta. Agora tem do M, tem do C aqui. Tem também tem. E onde está o trem? Vamos até o trem. Nosso querido trem. Eu acho que você está. Tá pra lá, ó. Trenzito, trenzito, trenzito. Por que eu sempre perco esse porcaria de trem, viu? Eu tento fazer de tudo pra encontrar o trem, mas não acho o trem. Tive perdendo o trem de vista. Ó, perdi totalmente o trem de vista. Não, clube de luta. Meu, o trem sumiu da minha vista. Roubo do trem. Não quero o roubo do trem. Eu quero ver o meu trem. Onde ele está? Ele está por ali, ó. Nessa direção onde que eu estou. Então, tem que estar por aqui. Trenzinho, trenzinho, trenzinho. Onde está você, tren? Por que será que é tão difícil achar o trem nesse jogo, viu? Meu, meu trem sumiu total. Total do mapa o trem. Iniciado, visão do mundo. Nossa, o trem sumiu pra mim, velho. E agora? Apareceu? Apareceu o senhor trem? É real, gente. O trem sumiu pra mim. Bom, então era isso aí que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Um abração a todo mundo. Até a próxima. Fique com Deus. E eu fui.